Oi, a paz esteja com você. Toque de fé está no ar com as cores da saudade. No dia 19 de junho de 2011, após a missa dominical, recebi um torpedo de minha mãe pedindo que eu rezasse por minha prima Fabrícia, que estava internada, diagnosticada com uma forte anemia. O que nós não sabíamos era que, por aquela mesma hora, ela havia acabado de falecer. Fabrícia foi adotada por minha tia e era querida por toda a família. Ela podia sentir o quanto era especial para mim, assim como eu era para ela. Ela tinha 18 anos e tudo já estava preparado para o seu casamento, que ocorreria daí há dois meses. Após uma consulta médica, ela foi rapidamente internada e não resistiu à leucemia. Foi um susto para toda a família. A perda inesperada de alguém tão amável, jovem, alegre, vaidosa, bonita, cheia de sonhos. Esta foi minha primeira experiência de luto. De perda de alguém tão importante dentro da família. Marcou-me profundamente. Vejo como Deus usou de uma situação tão trágica para meu amadurecimento, para começar a aprender a olhar a vida com outros olhos. No luto, vieram as recordações da última vez que nos encontramos. Foi por ocasião do casamento de minha irmã, na virada daquele mesmo ano. Minha certa timidez e inexperiência permitiram que dançássemos uma única música. Depois da festa e de deitar um pouco no banco do ponto de ônibus, ela aceitou serenamente um momento de frustração. Ao despedir de mim, revelou-me em segredo sua intenção de se casar em maio daquele ano. Para além dessas últimas lembranças, há um baú repleto de boas recordações de nossa infância e adolescência. Sua precoce partida ensinou-me a valorizar mais as pessoas que eu amava e as que me amavam. Aprendi a me cuidar mais para que cada momento fosse vivido de modo a não sobrarem arrependimentos. Que se cada despedida fosse vivida como a última, tudo seria vivido do melhor modo possível. Aprendi que os planos são necessários, mas são altamente voláteis. Tudo pode se desfazer e ter que se refazer perante as adversidades e imprevisibilidades da vida. Dali em diante, em meus planos, Fabrícia não estaria mais presente, fisicamente. Porque suas lembranças e seus sonhos de união, de paz, de reconciliações, continuam em mim. Eu sei, pela minha fé, que estando junto de Deus, ela continua junto de nós. Eu rezo por ela. Minha fé me ensina que para se encontrar com Deus é preciso se purificar das imperfeições e que para isso a oração de uns ajuda os outros. Terra, céu e purgatório se unem naquele que é o princípio e o fim de todas as coisas. A cabeça da igreja, Jesus Cristo. E nada é capaz de nos separar do amor dEle. Eu creio na comunhão dos santos. Eu creio na colaboração entre a humanidade nesta terra e nos auxílios dos que continuam vivos junto ao Deus dos vivos. Sejam os que já se purificaram, os bem-aventurados, os santos ou os que ainda estão se purificando e contam também com nossas orações. Enquanto isso, vamos buscando viver o céu aqui, purificando-nos também de nossas imundícias. É isso. Vamos que vamos, buscando viver da melhor maneira possível, aproveitando o tempo que nos resta nesta peregrinação temporal entre duas eternidades. Entendendo que o que aqui fica é o que semeamos, plantamos e cultivamos. Vamos que vamos, pedindo pelo descanso eterno dos que faleceram. Vamos que vamos, entre saudades mesmo, porque é o jeito. Porque sobre as nuvens existe um lindo céu, uma morada preparada por Deus para os seus amados. Abençoe-vos com a consolação e a paz, o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um forte abraço, um beijo no coração. Até a próxima. Tchau. Tchau.